de vocês, porque eu quero olhar quem fez e quem não fez, o que é. Eu vou fazer agora, pode fazer. Senhora apartada, exercício de revisão. Eu vou passar aqui das carteiras para quem fez e quem não fez. Eu espero só um minutinho, tá? Tá. Tchau. 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 Olha só, silêncio. Começar a falar, vai fazer lá em cima. Já está errada, porque é só para corrigir. Aí não, eu faço o dever. Eu tenho todos os trabalhos do mundo, porque eu elaboro, eu dou a resposta. Fala sério, né? Sétimo ano. Davi, deixa eu dar o visto no seu filho. Essa daqui, você falou que fez. Essa daqui, você pode pesquisar. Pode pesquisar, tá? Chuva. Foi, foi o dever do dia 24. Ah, eu acho que faltei. O exercício de revisão. Ah, eu faltei. Vocês têm grupo no WhatsApp. Juliana postou o exercício, ela pintou a tela e ela colocou no grupo. Era só olhar. Agora o mínimo vocês não querem ter? Espera lá, gente. Fica difícil, né? Quero ver quando começarem, mano. Que vem com as provas presenciais. Tudo presencial. Como é que vai ser? E aí, Pedro? Ei, Pedro. Senta naquela de trás, lembra? Senta lá no quadro que você entra. E aí, já dá um distanciamento entre vocês, certinho. E aí, já dá um distanciamento entre vocês, certinho. Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Felipe. Presente. Gabriela. Giovana. Gustavo. Presente. Isaque. Presente. Isabela. Jonas. João Henrique. Presente. João Pedro. Josias. Presente. Juliana. Presente. Júlia. Caiane. Presente. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Maria Luísa. Maria Raíssa. Mariana. Matheus. Presente. Miguel. Milena. Presente. Nathalie. Pedro. Richard. Sofía. Tiago. E a gente. Sofía. Tiago. doin. Yeah. Yeah. Sammy. Tchau. 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 Você vai, pega ali e tira a foto para você copiar agora. Eu quero ver o dever todo feito. Quem não me mostrar o dever, o caderno, eu vou entregar o nome para a Tia Beth para ela mostrar e contactar o responsável. Pelo final do ano, bem dizer, a última aula quase. Aí está esperando a professora dar resposta. Vou até fazer correção, mas o responsável vai saber que o filho não fez. E põe rolando aqui na sala para fazer. Tem necessidade disso, gente. De ser chato, de pegar na perna. Tem necessidade. Detesto que está fazendo essas coisas. Mas, tem outro jeito. Tchau. 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 vem uma olhadinha eu gosto sempre de passar alguns resumos para vocês do capítulo dá uma olhadinha no caderno porque muitas coisas estão no caderno vocês só vão copiar a gente falou na sala eu deixei até o Davi ele conseguiu encontrar manda ele para casa mas foi com paz assim é só a resposta e outra vez eu não acordei Oi, Pedro. Só faltam nove. Só. Apenas nove para você terminar. Só faltam apenas nove para você terminar. Isso. Apenas nove para você terminar. Apenas nove para você terminar. Vamos lá. Vamos lá. Mas essa 2 é fácil, hein? Pensa aí direitinho. Você já viu em história e em geografia. Também. Também. Claro que sim. Certeza, absoluta. Eu dei 4, mas eu não que sim, cara. É, fiz isso aí. A falei também. Pensa direitinho. Ela aqui já respondeu. Na parte mais ao sul da região sul. No extremo sul mesmo. Lá embaixo. Aquela que você me falou, era 2. O professor, é caderno no livro, que eu tava ocupada a fazer um negócio. O que, Cailane? É caderno no livro, que eu tava ocupada a fazer um negócio. O dever de revisão, você fez? Hã? O dever de revisão do dia 24, você fez? Calma aí. O pessoal, a gente não fez isso aí, eles estão fazendo a roada. No tempo. Aplausos. Hã? Aplausos. 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 Onde? Aplausos. 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 Obrigada. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.